Paulinha, fala pra nós aí sobre a organização. Quatro sedes, é isso mesmo? 16 em cada? Quais são as sedes, mano? Por enquanto tá o Vila Manchester na Zona Leste, o Benfica na Norte, a Anhanguera na Sul e o Regina na Oeste. Mas pode se prolongar pro Vida Louca na Norte, o Botafogo de Guarnazes na Leste. Meu velho, o Céu Jambeiro, o Botafogo de Guarnazes, uma das sedes da... da Copa Bifarma. Fala um pouquinho pra nós, qual vai ser a tônica pela de horário, disciplina? Lá no Zona Sul, será o CEDC 10 da Silva, Anhanguera. Serão dois jogos no sábado e dois no domingo. Das oitavas, vai ser lá no Nacional? É, algumas partidas no Nacional e outras no Jardim Regina. Disciplina, acho que é um fator primordial pra um bom andamento na Copa. Se não tiver disciplina, não vai ter jeito. Então, assim, os times já estão sabendo o que tá acontecendo na Varja, com o grupo organizador, tanto é que nessa Copa já tem os jogadores punidos. E com isso que os times estão vendo, eles vão ficar de olho. Então, vão ter muita disciplina agora. A gente fica mais pra recepção dos times no campo. No caso, eu, o Jardim Regina. A gente fica mais responsável pela recepção do time e cuidar pra que tudo ocorra bem, né? Chegou o busão, o vestiário, troca aqui, troca ali, vamos entrar, não sei o que, mas menos essa pegada. Tudo, organizar pra começar tudo no horário, pra não atrasar muito, como nunca atrasa, né? O horário, a gente é bem disciplinado, segue os horários. O time que não respeita muito, mas a gente tá seguindo pra que eles respeitem. Os horários lá são sempre marcados no certo. O jogo às duas horas, que começa às três e meia, quatro horas, com o risco de W.O. Não existe. Se chegar mais do que esse horário, é W.O. Que o fome determina o regulamento. O jogo é uma hora, vai seguir a tolerância do regulamento. Passou disso, vai ser considerado W.O. Não tem que ficar esperando a boa vontade do time pra chegar e jogar.